Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa, que eu tô bão, mas eu tava irritado. Não sei que você esteja boa, fumaça do céu. Nós temos que terminar tudo bem esse vídeo aqui. Eu tava outro dia no bar, bebendo, tava sentado. Às vezes a gente quer ficar quieto no bar, sentado. Eu tava sozinho lá, porque geralmente eu tô com os meus amigos, mas eu tava sozinho, tava querendo pensar na vida, tava dando um coraçãozinho na mensagem pra vocês. De repente, chegou um beldo, começou a falar, vai falar em cima de mim, aquela baba meio que caindo. Tomara que vocês não estejam almoçando agora. Aquela baba caindo, aquele bebo falando, e aquele beldo em cima de mim, aquele beldo me tropicando, aquele beldo me irritando. Eu levantei, fumaça, tirei a cadeira de perto do beldo e fui e sentei lá do outro lado. Passei por ser a educação? Passei, mas não tava aguentando. Tava me irritando aquilo ali. Daí eu falei assim, nossa, eu vou fazer um vídeo sobre as coisas que as pessoas fazem que irritam a gente, porque às vezes as pessoas irritam a gente. Até sem querer a pessoa irrita. Então eu falei, tá aí, vou ver o que que irrita a turma. Então eu postei lá no Instagram, por isso que é bom você ter Instagram, porque às vezes eu peço pra turma postar aqui na comunidade do YouTube, mas às vezes as coisas cambeteiam pra lá. Então você cria o Instagram, fumaça. Você cria cachorro, você cria gato, você cria a casa da vizinha. Você cria até conta em lugar que você não pode pagar e você não vai criar o Instagram. Crie lá, mas nem que seja, é só pra você ter. E me marcar às vezes em promoção, que a turma andando no celular, iPhone lá. Vai que você ganha, boba. Então crie e me persiga. E daí eu pedi pra turma lá do Instagram escrever lá na postagem o que que irrita elas. Não vi ainda, fumaça, do que que se trata. Eu vou ver junto com vocês aqui no ato da compra. Aliás, sabe o que que me irrita também? Saber que tem gente assistindo esse vídeo de clandestino. Já assistiu um, dois, três vídeos e não tá escrito ainda. Gente, por favor, Silvio Santos, o que que significa isso? Não custa se inscrever? Não seja coração peludo? Larmando seja guara? Se inscreva, fubá do céu. Ajuda uma pobre alma irritada que já tá inscrito. Aperta o joinha pro YouTube ver que você tá irritado. E pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver o que que irrita o povo. Tô com essa música na cabeça, gente do céu. Mas faz hora já. Vocês sabem qual música que é? Um beijo pra Zilo que você exibe. Vamos ver aqui o que que irrita a turma. Nossa, tem 250 pessoas irritadas. A pessoa que acorda de manhã toda animada, conversando e cantando, me irrita muito. Isso não irrita eu, gente do céu. Eu até prefiro que a pessoa acorde animada perto de mim. Eu tenho um amigo que a hora que ele acorda, você não pode olhar pra ele, você tem que esperar uma hora. Você nem olha pros olhos dele. Que perigoso é grudar na garganta sua. Ele fica irritadíssimo. E tem jeito que é assim, né? Não pode nem conversar cedo. Enquanto não bebe o golo de café pra reiniciar o Windows, a pessoa parece que não volta em si. Isso não é o tipo de coisa que irrita eu. Ou eu até prefiro que as pessoas conversem comigo cedo. Eu já acordo dando bom dia? Quer dizer, tem hora que a gente acorda com o ovo virado. Mas no meu caso é difícil. Daí até embaixo alguém escreveu aqui, ó. Pra mim quem faz isso é um psicopata. Vou achar mais aqui. Conversar e ficar me colocando a mão. Misericórdia, vou dar um soco. Ai, gente do céu, isso irrita mesmo. Ai, eu tenho pavor de gente que vai conversar e faz assim, ó. Vai conversar e dá uma cutucada. Daí às vezes, você até queria saber do assunto, você não quer mais saber por causa dessas cutucadas, a relação de mão. Daí você vira de costa e é pior. A pessoa me te puxa. Ai, eu tenho... Gente, eu tenho vontade de grudar a pessoa pro cabelo quando ela fala e vai relando em mim. Geralmente, quando acontece isso, a pessoa vai relar e vem pra trás. Ela vai relar e vem pra trás. Pra ela perceber que eu não quero que rele em mim. Ai, a pessoa triscou o dedo em mim pra falar assim, eu já fico irritado, já fico pela hora da morte. O pior é quando tá bebendo e agarra, gente, né? Porque tem gente que não contenta só em relar, tem que agarrar. Eu conheci uma mãe de uma amiga minha, que uma vez nós tivamos conversando com ela, assim, e nós tivamos falando, porque ela tinha mania de agarrar a gente, sabe? Uma abraçação e pega no braço da gente e engancha, assim, igual um par de quadrilho. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E tava me sufocando aquilo. Daí eu falei pra ela, assim, não posso falar o nome dela, né? Senão a minha amiga vai saber que é a mãe dela. E daí eu falei pra ela, assim, fulana, nossa, eu não suporto que as pessoas fiquem falando e fiquem me agarrando, me pegando. Ela me pegou no braço, assim, fubá, me enganchou. Eu falei, eu também não suporto isso. Ai, dá vontade de bater, a pessoa não... Eu queria pegar ela pro cabelo, fubá do céu. Eu tava falando pra ela se tocar, meu amigo se tocou, percebeu, começou a dar risada, e ela ali enganchada, me pendurando. Nossa, por Deus do céu. Aquela hora o sangue subiu aqui, ó. Minha testa virou um X. Como que chama o remédio pra pessoa que tá irritada? Vou ter que tomar aquele remédio lá. Escreva aqui que eu nem sei o remédio, mas vou tomar. Maracujina? É maracujina? Nossa, mais três coisas dessas que me irritam, eu vou ter que comer o maracujazeiro inteiro. Andar devagar na minha frente não dá licença pra passar. Gente do céu, você quer ver eu ficar com vontade de xingar na rua? É aquelas pessoas que andam devagar na frente da gente. E pior que geralmente quando acontece isso, não é pessoa magrelinha não, querida. Ou é uma mulher mais rechonchudinha, ou é um homem barrigudo, ou é uma mulher com o quadril avantajado. Daí tá aquela mulher andando com a bolsa aqui no ombro pra ajudar a ficar mais largo, pra tampar o caminho. Vai aquela mulher andando assim, ó. Bem de gavar, bem de gavar. E você ali querendo passar não consegue? Vai pra lá não consegue? Parece que o lugar você vai e a mulher anda pra cá. Você vai pra cá, ela anda pra cá na sua frente. Gente, dá vontade de vir correndo, bater a unha nas costas dela e pular por cima. Igual aquela brincadeira da unha na mula. Mas me dá um ódio de pessoa andando na minha frente. Vai logo. Não dá licença. Principalmente quando você tá com pressa pra pegar um ônibus, por exemplo. Você tá atrasado. Você precisa chegar no horário do ônibus. Andando, fubá do céu de gavar. Dá vontade de passar a rua beliscando tudo assim, ó. Vamo, vamo. Porque eu tô com pressa. Ó, aqui por exemplo, tem um relato de uma pessoa aqui, ó. Já empurrei gente assim na rua por conta disso. Geralmente não faço. Mas nesse dia tinha ficado agarrado no trabalho e tinha prova no curso que fazia depois. Não pensei duas vezes. Por que fazer isso? Tá ali, tá vendo que todo mundo tá com pressa, tá andando. Ando e correndo também. Dá vontade de empurrar a pessoa. Me dê licença. Ó essa aqui, ó. Ficar desfilando quando estou limpando a casa. Ai, isso irrita gente. Olha, eu vou ser bem sincero. Você tá ali sofrendo, que nem uma cadela, limpando a casa. Tá varrendo a hora que você vai passar pano no chão, que você acha que tá terminando. E a pessoa fica passando? Fica desfilando? Ah, eu vou falar bem a verdade. Pior que tem gente que passa por cima da sujeira e finge que nada tá acontecendo. Você acabou de varrer um cômodo, passa a pessoa levando a sujeira de volta. Não dá vontade de pegar a vassoura e quebrar o cabo da costa da pessoa? Ou você tá passando pano, tá esperando secar, a gente fica no lugar pra esperar secar. Passa o boneco lá, tatuando o chão, Havaiana, 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 Havaiana. Ah, gente, por Deus do céu, dá vontade de fazer comer o rodo. Começando pela parte da borracha. Eu tenho uma birra disso. Isso me irrita também. Fubá do céu, eu não sou gente de irritar, mas isso me irrita. Vamos ver o que mais que tá me irritando aqui. Peidar perto de mim, que raiva. Me dá. Principalmente quando a gente tá na fila do banco, né? Fila da lotérica, fila de qualquer lugar. Gente, nesse caso aqui, não é nem uma questão de irritar. É uma questão de... é fedido, é nojento, né? E o único que aguenta o cheiro do peito é o próprio dono. Se a pessoa falar que não se importa do outro peidar perto dela, é porque é um problema que tá no nariz daquele que tá aceitando. Tem alguma coisa errada aí, porque... Ai, senhor, mas dá uma raiva mesmo que quando a gente tá num lugar, de repente sobe aquele cheiro quente. Ai, meu Deus do céu. E quando você detecta pelo cheiro, você sabe, é ovo. É ovo, eu tô sentindo, é ovo. Ou senão você fala assim, não é repolho. Esse é repolho. Comi ontem, ontem eu tô sabendo. Ai, querido, meus pais. Olha, tem gente que espera ficar quietinho. Você não sabe de onde veio o cordão fedido. De repente você só sente a barbaridade triscando no seu nariz. Falei, meu Deus do céu, que fedor. Que fedor. Pelo amor de Deus. Essa turma do... Eu não sei de onde que fica ligando o dia inteiro atrás de mim. Alô, e desliga. Ah, mas isso aqui me irrita. Isso aqui me irrita muito, fubá do céu. Essa ligação da turma da cadeia. Quem desliga, liga, liga, você fala alô e desliga. Não dá nem a chance de você tá xingando o ex. A turma da Anatel devia resolver isso daqui. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, tô virado na cadela. Vamos ver mais coisa que irrita aqui, fubá, que eu tô irritado. Que ficam espichando o zóio quando estou na internet. Ah, isso daí irrita mesmo, né? Você tá no celular bem quieto. A hora que você vai pra cima, a pessoa tá que nem um urubu olhando o que você tá fazendo na internet. Principalmente quando você tá no ônibus. Não dá uma raiva. Você tá ali bem mexendo nas coisas. A hora que você vai ver, tá o telespectador. Dá vontade de falar, bata a palma pra teia. Chacalha o negocinho igual tinha no Sigo Santos. Nossa, esse dá um ódio mesmo, né, fubá? Porque a gente quer ver a internet quieta. Se a gente quisesse ver a internet junto com os outros, a gente colocava no telão. E cobrava a entrada do povo ainda. Nossa, isso me irrita. Dá vontade de falar, você perdeu o zóio aqui no meu celular. Pois pega de volta que eu não sou Santa Luzia, meu amor. Vamos ver mais coisa que irrita aqui. Me irrita as pessoas que mastigam com a boca aberta. Ai, isso daí dá uma irritância na gente mesmo, né? Nossa, parece que a pessoa tá comendo bosque. Eu falei bosque, querida. Parece que a pessoa tá mastigando bosque. Ai, o barulho irrita, né? Prec, 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 prec. Parece uma égua comendo. Eu tinha um amigo que era assim, quando eu morava em Sorocaba. A gente comia junto na mesa, assim, sabe? Aquela mastigação. Prec, prec, prec. Ai, meu Deus do céu. Um dia eu falei, previu, fecha a boca pra comer, pelo amor de Deus. Eu não preciso saber o que tá rolando na sua língua. Depois eu falei que era brincadeira. Mas não era brincadeira, fubá do céu. É horrível a pessoa ficar estralando comida perto de você. Parece aquelas pessoas dos anos 80 que queriam ser descoladas, mascando pingue-pongue, né? Prec, prec, prec. Põe fazer uma bola. Pop. Ai, é horrível, é horrível. Não gosto também, não. Não gosto, fubá. Andar arrastando chinelo. Aff, eu odeio. Esse não irrita eu, mas irritava a avó. Uma vez eu cheguei na porta da casa da avó, andando de Havaiana, a avó falou assim, sua Havaiana tá pesada? Eu falei, não, vó, por quê? Para essa arrastação de Havaiana dentro da casa? Ai, que eu morri de vergonha. Depois eu saí lá de butina, que eu não tinha tênis naquela época, eu calçava butina. E daí eu saí de butina na casa da avó, de medo da avó xingar eu. Mas não irrita eu, não. Eu acho até bonito o estralo da Havaiana, eu acho chique, querida. Havaiana é agro, Havaiana é pop, Havaiana é tudo. Vou ver aqui. Aparecer em casa sem avisar, isso me dá um ódio? Ai, G do céu, isso não é agradável mesmo, apesar que pra mim eu nem ligo e que apareça aqui em casa sem avisar, porque eu não saio atender. Pode tocar a campainha, apesar que eu não tenho campainha, pode gritar até estourar... Como fala essa parte aqui? Até estourar essa parte aqui, pode bater a mão até sangrar, querida. Não pulando por cima da grada do muro da minha casa, tá ótimo. Vai morrer chamando ali. Eu não saio, se a pessoa vir me chamar sem avisar, eu não saio. Gente, nós já estamos no ano 2000, querida. Quase no ano 3000, hoje tem teu WhatsApp, tem celular, tem psicografia. A pessoa que avise, ah, vamos ver outra coisa aqui. Me fazer uma visita e não sair do celular. Nossa senhora, isso, olha. Fazer a visita já irrita a gente, mas às vezes a gente deixa entrar. Daí a pessoa entra e fica só no celular, fica ali só no tic-tic. Tem hora que dá vontade de falar, viu querido, você veio aqui só pra usar o Wi-Fi? Eu tenho um amigo que é assim. Parece que veio aqui em casa só pra usar o Wi-Fi. Vem, vem ele conversar comigo, fica lá, tic-tic, tic-tic, tic-tic. Daí chega a mensagem, fum, tic-tic, tic-tic, tic-tic. Ah, dá vontade de pegar o celular dele e partir no chão. Falei, chega, chega. Não desanima, gente? Por que que vem visitar então? Isso me irrita também, fubá. Nossa, vou sair daqui direto pro hospital. Vamos ver mais um. Pessoas que se atrasam. Fico louca quando marca o horário e chego bastante tempo depois. Gente, que é uma coisa que me irrita é isso. Eu sou exatamente pontual. Se eu marco com seis pra chegar cinco horas, cinco horas eu tô lá. Mas quer ver, ah, eu fico possesso da vida de gente que marca e a pessoa não aparece. Daí você liga pra saber o que tá acontecendo. Ah, eu tô tomando banho, já vou. Ah, pra quê, fubá do céu? Já inventaram relógio pra esse tipo de pessoa poder se organizar e nem assim eles conseguem? Olha, eu fiquei irritado. Eu não gosto. Eu quando marco de ir a algum lugar e a pessoa não aparece no horário, dá vontade de ir deixar a pessoa. Pra ser como lição. Pior que se você faz isso, o bendito se faz de coitado. Depois, ai, deixaram eu. Só tava tomando banho. Nossa, me deu um ódio. Nossa, eu vou sair desse vídeo aqui. Eu vou direto pro psicólogo, querida. Se eu não sair daqui, não é camisa de força. Vamos ver mais coisa que me irrita. Homem que gospe no chão. Não tem coisa que me irrita mais. Meu vizinho faz isso. Ai, gente, a mãe tem um vizinho assim também. Aquele vizinho, toda vez, na hora do almoço, ele vinha na casa da mãe. Vinha a mãe falar, quer amor, sai. Ele falava, não quero, obrigado. Deus ajuda, Deus abençoe. E ele ficava na porta, parado no batente, assim, ó. E ficava ali conversando. Na hora que você tava comendo, eu via o vizinho. Rápido! Jogava no chão. Ai! Mas todas vêm fubá. Se ele não desse pra mim, eu três guspidas no chão, aquele vizinho não era o nosso vizinho. Deu um dia eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Não abra a porta pra ele entrar na hora do almoço. Ele vem cuspir aqui. A mãe falou assim, você quer que eu faça o quê? Falei, não abra a porta, mãe do céu. Mas na minha cidade é diferente da cidade grande. Aqui é tudo aberto. Portão, porta. Até a porta do banheiro. Pergou essa pessoa sair da rua, entrar no seu banheiro, fazer necessidade lá dentro, dar descarga e sair. Isso se der descarga. E esse vizinho era desse jeito. Ele vinha na porta de casa escarrar. Ai, meu Deus do céu. Irritava também. Me irrita pessoas que arrotam pra todo mundo ouvir. Ai, gente, isso irrita mesmo. Meu Deus do céu. O pior é você sentir o cheiro da mortadela. O cheiro da linguiça. O cheiro do pimentão. Ai, gente do céu. Pra quê que as pessoas fazem isso? Parece que é um orgulho, né? Acabou de comer. Ah, creio meus pais. Isso irrita fubá. Vai em algum lugar, sai de canto, faz assim com a boquinha. Arrota pra dentro que seja, né? Que depois sai por outro lugar. Mas, meu Deus do céu. Pra quê arrotar perto da gente? O pior é quando tem duas pessoas que fazem assim. Um arrota, o outro responde. A gente se sente no meio de um chiqueiro de porco. Ai, gente do céu. Não gosto que arrota perto de mim também. Não gosto. Pessoas que ficam chupando o nariz perto de mim. Ai, fubá do céu. O pior de tudo é que quando eu tô meio gripado, eu faço isso. Toda hora eu faço assim, ó. Quando eu tava na Alemanha, se vocês não viram o vídeo da Alemanha, fubá, tem uma playlist aqui no canal, procura fubá online na Alemanha. Veja o que eu passei na Alemanha. E lá, eles têm um costume diferente do da gente. E eu lembro que um dia eu tava almoçando, tava frio, frio, frio. E quando fica frio, o nariz da gente fica meio escorrendo, né? E daí, eu tava comendo uma comida que era apimentada. Tem alguma coisa de pimenta lá. E o nariz escorre mais ainda com pimenta, né, fubá? Eu sentia a gotinha, vinha aqui assim, ó. Tinha várias pessoas na mesa. E eu meio que fazia assim, meio que sem graça. Puxava bem de cavarinho, fubá. Vinha assim, ninguém tava olhando. Dá uma puxadinha assim, de inocente, sabe? A hora que o meu amigo percebeu que eu tava fazendo aquilo, ele falou, pode suar o nariz. Eu falei assim, ai, graças a Deus. Desculpa, eu não tô aguentando porque tá muito frio. Ele falou, não, pode suar o nariz. A hora que eu fui levantar, ele falou, onde você vai? Eu falei, eu vou lá suar o nariz. Ele falou, não, suar o nariz na mesa. Eu falei, como assim? Ele falou, não, aqui todo mundo tá acostumado a suar o nariz na mesa. Fubá, por Deus do céu. Eu não sei se é a Alemanha inteira. Eu não sei se é a Alemanha. Eu não sei se era só na casa dele. Ele pegou o Guaraná, colocou o nariz, assim, fubá. Assuou o nariz ali, fubá. Meu estômago chegou a revirar assim, ó. Fiquei com o coieiro virado o resto do dia. Só que eu falei pra ele, ai, não consigo. A vontade é a sua nariz na mesa mesmo. Pega o Guaraná e tchap. Então, você que escreveu que se irrita. De jeito que fica, lá, chupando cana perto do C. Lá na Alemanha, eles não chupam cana, querido. E já sortam tudo uma vez só. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se irritado, que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram do vídeo, eu volto aqui que tem um monte de comentários. Tem várias coisas que irritam, tem coisa que irrita nós. Você vai deixar nós louco e pode ser essa aqui, querido. Se vocês gostaram, qualquer hora eu volto a fazer a parte 2 desse vídeo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Chame a sua vizinha, fala, você tá irritada? Vai lá ver o vídeo de irritação dele, que você vai irritar mais ainda. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá, por mais que você esteja irritada. Possuída e virada na cadela. Sorria. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.